Fala moçada, beleza? É boiada, amanhã nós vamos embarcar ela Agendou Vai carregar amanhã cedo Passou só o trato de meio dia Agora a tarde não vai tratar não Vai deixar só Mas sobrou bastante comida no coxo E esse trato Trato da tarde não vai passar pra eles não Só vai passar só pros pequenos Vai o coxo aqui, aterrou que é de Cofilé Tava um buracão doido aqui Cheio de barro Olha como é que tá Como é que tá as crianças aí Agora nós vamos conferir Qual vai ser o ganho de peso Qual vai ser o rendimento Delano figurífico E amanhã nós vamos gravar aí o embarque Se vocês querem algum Que grava alguma coisa específica Vocês falem nos comentários aí Que nós tento filmar pra vocês Amanhã cedo nós vamos embarcar ela Olha como é que tá gordo Tá cheio que os boi Tem defeito não Aí a bezerrinha Novinha Vai ficar aí Vai tirar Vai tirar mais um boi Aí vai ficar só esse lote aí agora Aí vai aumentar aí Tá com a dieta de 7kg vai aumentar pra 8kg Olha o melaião aí Coisa chique hein Cruzadão Olha o brancão ali Alguém chuta aí quantas arroba dá esse brancão Capãozinho Pijeiro Aí tem uns no coxo aí ainda Tem bastante trato ainda Trato de meio dia Já tá tudo no coxo Agora tarde não vai passar por mais trato aqui não Mas geralmente isso aqui Tem bastante trato aí ainda Então E aí Tchau E aí E aí E aí